Olha gente, como que tá em conta, sacos, varejo, 6, 10 peças, faz 5,90 e 25 peças, 5,80 Olha isso daqui, perto que tá, vale muito a pena, meninas, eu tô aqui na região da Brestes Vale muito a pena, muito a pena mesmo, você vim aqui, olha, que em conta Olha esses panos, olha como, olha o tanto, aqui a loja é só disso, pano de prato, sacos, vale muito a pena, olha o tanto que tem Muita pena, muita pena mesmo, e era isso que eu queria passar pra vocês Os paninhos, gente, eu tô boba com os panos de prato, a 1,20 Aqui tem muita coisa, muita coisa mesmo, meninas, vale muito a pena Toalha de banho, toalha de busto, toalha de lavabro Olha que barato, vale muito a pena pra você vir aqui Eu indico, olha esse pano de prato 2,80 Que tem a folhinha Você vê aqui, em conta, meninas, vale muito a pena, muito a pena você vir aqui Essa aqui era a dica que eu queria dar pra vocês hoje Obrigada